Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês. Hoje é domingo e eu entrei no site de emprego e vou mostrar aqui pra vocês o que tá mais contratando em Portugal. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui do lado a vaga, né? Se tem muita procura, se tem muitas vagas, os lugares que estão contratando referente àquela vaga. E vou conversando aqui com vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Se inscreva aqui no meu canal pra tá acompanhando tudo. Deixa o like se você gostar e vamos lá. O que eu vou falar pra vocês agora, gente, é sobre o motoboy, que é o estafeta. Isso mesmo, gente. Estafeta que chama aqui. É uma ótima opção, gente, que seria se a gente pudesse chegar aqui. Nossa, se pudesse, acho que até eu já estaria fazendo entrega. Mas não é simples assim. Você só consegue trabalhar disso daqui já com o título de residência em mãos, tá? Então você teria que chegar, fazer tudo certinho, se regularizar e depois aí começar a trabalhar. Não tem como chegar e trabalhar sem o título de residência. E eu vou começar falando sobre pedreiro, gente. É que são chamados de trolhas. E essa profissão aqui ganha muito bem, tá? O salário mínimo aqui hoje tá 705 euros. Eles estão ganhando, assim, no mínimo, em torno de 1.258 euros. Posso ser que em alguns lugares seja 1.100, mas é sempre mais de 1.000 euros. Então você que já tem experiência e que trabalha com isso e tá vindo pra cá, é uma ótima, tá? Ganha muito, muito bem. E assim, gente, é muita coisa. Pensa só. De 705 euros, mas assim, uns 500, 600 euros a mais é muita coisa. Quase dois salários mínimos. É muita coisa. Então, assim, é ótimo pra quem tem experiência e até mesmo pra quem não tem. Porque pega muitas pessoas que não tem pra trabalhar como ajudante mesmo, tá? E ganha a mesma faixa etária. Então eu vou colocar aqui do lado a procura e aonde que tá procurando mais. Se é em Aveiro, se é em Lisboa, se é em Porto. É até bom pra você que tá vindo ver aonde, mais ou menos, você vai ali querer morar e se localizar de acordo com o emprego que você quer, né? E é isso, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui. Paga de emprego de Trulha, né? Porque aqui chama Trulha. Já vendo aí, ó. Em Aveiro, há 15 horas teve uma procura. Há 22 horas em Aveiro também. Há 15 dias em Aveiro. Aveiro. Gente, há um dia atrás em Aveiro. Tá tendo muita procura em Aveiro. Aí, ó. Coimbra também. Oliveira de Azeméis, que é aqui perto. Aveiro. Porto. Começou a aparecer agora também. Olha lá. Porto, Porto, Porto. Em Porto, Porto. Coimbra novamente. Em Porto. Deu pra ver, gente, que em Aveiro e em Porto é onde mais tem vaga de emprego pra Pedreiro, tá? Olha lá. Porto, tá vendo? Tem muito em Porto, tá? Agora que apareceu Lisboa. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? E o restante, Porto. Uma Braga. Em Braga não aparece muita vaga, tá? Já falando. Mas também não quer dizer que não tenha, tá? É só assim, procurando aleatório. Não é de aparecer muito, não. E é isso. Olha lá. Então, assim, é uma ótima, tá? Aí, pra quem tá vindo em Aveiro e em Porto, tá aparecendo muita vaga pra Pedreiro. Agora, gente, eu vou falar na área de limpeza. Na área de limpeza tem muita procura. E isso é ótimo pra quem quer vir pra cá e trabalhar por conta própria, tá? Ou fazer um dinheiro extra. Porque tem lugares que contratam pra você trabalhar diretamente com essas pessoas, né? Que tem carro, que tem tudo. Te contrata pra você ajudar ela. Aí vocês limpam vários lugares em um dia só. Pode também estar trabalhando em empresas, né? Tipo fábricas. E o que faz mais aqui, gente, é trabalhar por conta própria. Vocês vão ver várias pessoas que têm as próprias coisas, assim. Até mesmo o próprio veículo vai dentro de fábrica e limpa, em banco, em escritório. Isso aqui as pessoas trabalham muito por conta própria. Você pode chegar, panfletar aí na região que você tiver, que você pode ter certeza que alguém vai estar aí te procurando. Aqui, gente, muitas pessoas são pessoas idosas, né? Então, acaba que esse serviço, assim, pesado, elas já não conseguem mais fazer. E também não tem muita empregada, assim, doméstica, sabe? Então, acaba que elas optam por, realmente, faxineira, né? Que vai lá, limpa e pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês na internet. Mas, de qualquer forma, vocês podem estar aí também fazendo por conta própria, tá? Vamos lá. Olha aí, eu coloquei, né? De limpeza. E aí, assim, há dois dias atrás, em Aveiro, em Águida, dois dias atrás também. Há nove dias atrás, em Aveiro. Apareceu dois dias atrás, em Coimbra. Há vinte e três dias, em Porto. Em Águida, sete dias. Em Aveiro, novamente. Em Porto, há dois dias. Deu pra vocês perceberem, gente, que tá concentrado muito ali Porto e Aveiro. São os dois lugares onde tá concentrada muito essa questão aí de emprego, tá? É muito bom vocês saberem disso. Porque quem quer chegar aí já trabalhando, vai pra locais que tem muita procura, tá? De funcionário. Então, é isso. Há quatro dias atrás. Eu vou falando os dias pra vocês verem que tá recente, que eles estão precisando. Em Porto, sabe? Tá vendo? Ali, ó. Eu vou até clicar em uma aqui pra gente ver as condições que eles oferecem, né? Vamos ver. Eu vou clicar em Águida aqui, ó. Há dois dias atrás, em Águida. Vamos ver as condições que eles vão oferecer. Olha, ó. É... Aí, ó. Disponidade imediata, tem que morar perto da região e que já tem experiência. De 13 às 15, de segunda, quarta, sexta. E de 13 às 16, terça e quinta. Então, é pouquinho a hora, gente. Pra pegar um extra aí, um dinheirinho a mais por fora. É ótimo. Ótimo mesmo, de verdade. Olha, amei, tá? Bom saber. Até eu tô... Já tô aproveitando aqui. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês na área de TI. Me perguntaram também na área de TI. Aí eu vou ver. Eu nunca pesquisei. Vai ser novo até pra mim saber como é que tá. Olha, técnico de TI. Há três dias atrás, em Águida, Coimbra. Aí tá tendo mais procura em Coimbra, tá? Em Aveiro, há dois dias atrás. Tá vendo? Estagiário. Recém-licenciado. Técnico de suporte. Em Porto. É... Vamos lá. Em Leiria, que já ia lá pra Lisboa. Em Braga, tem. Mas dá pra vocês perceberem que tá bem aleatório. Ter, tem. Mas não é em grande quantidade. E tá bem aleatório. Lisboa, Aveiro, Porto, Braga. Depende muito. Mas tem, ó. Há dois dias atrás. Há um mês atrás. Há cinco dias atrás. Tá vendo? Programador. É... Então, assim... Vale a pena você entrar aí. Se você tem muito interesse nessa área. E... Dá uma pesquisada mais sobre essa área. E ver o que precisa. Se precisa de algum curso. De faculdade mesmo. Daí do Brasil, se é válido. Sabe? E é isso. Vamos pra próxima. Gente, essa daqui me perguntaram. Se teria pra fábrica, mas sem experiência. É o que mais tem, gente. Todo mundo que chega aqui que trabalha em fábrica. Normalmente ninguém tem experiência. E eles não exigem muito isso não, tá? Alguns colocam, assim... Preferência ter experiência. Mas não quer dizer que não te contrataria sem experiência. Porque, de qualquer forma, eles te ensinam. Eles te dão essa formação ali. O treinamento. E é algo sempre muito simples. Não é nada de outro mundo, sabe? E é isso. Então, assim... É o que mais tem. Fábrica aqui é o que mais contrata. Vocês podem ter certeza que em todo canto que vocês forem... Se vocês forem ao Paveiro, ou pra Porto, ou pra onde for, ou pra Lisboa... Onde vai ter mais vaga é em fábrica. E o próximo eu já vou falar qual é o outro. Que é onde tem mais vagas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem muita vaga, gente. Sério. É surreal, olha. Aí, ó. Há um mês atrás, há 11 dias, há 2 dias, há 3 dias atrás. Tá vendo? Operador de produção. Ele sempre coloca fábrica. Tipo, operador de produção, operador... Operador... Você pode saber que é fábrica, tá? E aí, tem... Aí, ó. Tem Lisboa. Aparece de tudo. Em Porto. O Santarém, que também é pro lado de Lisboa. Aparece muito em Lisboa. Em Porto. É... Ó, Lisboa muito, tá? Região Braga. É... Vila Nova de Gaia. Aparece muita gente. Há 13 dias. E todas recente. Tá vendo? Eu vou entrar aqui, ó. Pra vocês verem no Inded, olha. Há 5 dias atrás, olha pra você ver. Operador de montagem. Operador de máquina. Operador Fabril. É tudo fábrica. E todas recente. Há 6 dias. Há 5 dias. Há 2 dias. Então, assim, são muitas mesmo. Com muita frequência. Sempre vai ter vagas, assim, pra fábrica, tá? Sempre. Só lembrando que fábrica, gente, é um salário mínimo, tá? E os benefícios, né? Vale alimentação, décimo terceiro. Tudo certinho. Como se fosse uma carteira assinada aí no Brasil. Aliás, todos os lugares aqui vai te dar um contrato e você tem todos esses benefícios, tá? Não trabalha sem contrato. Essa próxima, gente, me perguntam muito. Teve muitas pessoas perguntando, tipo assim, na área de esteticista, né? Esteticista. Cabeleleira. Na área de salão de beleza. E assim, tem procura, sim. Só que tem áreas que tem mais procura. Não é qualquer lugar que você chegar que vai ter grande procura, né? De pessoas que mexem com isso na parte de esteticista. Mas tem, tá? E o que eu falo pra vocês fazerem é, assim que chegar, se você quer trabalhar nessa área mesmo, tá focada nessa área, vai de salão em salão e deixe seu currículo. Você pode ter certeza que se você tem experiência, eles vão dar uma olhada aí pra você, tá? Eles vão dar uma preferência e já ouvi falar, não é só uma pessoa que me falou que eles gostam muito do trabalho da gente, dos brasileiros nessa área. Então, se você vem pra cá e quer trabalhar com isso, pode ter certeza que vai dar certo. Eu só não indico já iniciar querendo por conta própria, gente. Porque aqui o pessoal é muito resistente, eles são muito fechados ainda, de início, sabe? Vai por indicação. Então, entra em um salão, faça a clientela, cria aquela simpatia. E depois você começa ali, né, aos pouquinhos, fazendo por fora, tá? Então, vamos lá olhar. Olha, vaga de emprego de salão de beleza. Há dois dias em Aveiro, em Espinho, que é aqui do lado. Em Aveiro ali também, de novo, em Aveiro, tá tendo, hein? Deixa eu ver, Aveiro, em Lisboa, tá vendo? Porto, tá bem aleatório. Porto, Lisboa, aí coloca manicure, pedicure, depilação. Normalmente, quando eles contratam, eles querem que você tenha experiências em completamente tudo, tá? De preferência. Cabeleleira tem. Massagista também tem muita procura, tá? Muita. Manicure, pedicure. Cabeleleira tem demais. Olha pra você ver. Cabeleleira, muita cabeleleira, tá? Muita procura. O cabeleleiro, tá vendo? Tem muita, muita, muita mesmo. Vale muito a pena, tá? Até eu tô me surpreendendo aqui, olhando junto com vocês. Gente, essa área agora que me perguntaram é na área de cuidador de idosos. Tem procura, sim. Eu sempre que tô olhando vaga, assim, de fábrica mesmo, aparece algumas aleatórias de cuidador de idosos, mesmo sem pesquisar. E pesquisando tem muita vaga, assim, muita procura, muita precisão. Mas exige o curso, gente. Eu não vou aprofundar porque eu não sei sobre o curso. Eu indico vocês que têm interesse pesquisar, entendeu? Pesquisar se você, se o curso, às vezes, se você tem já o curso aí no Brasil, se ele é válido aqui, tá? Se ele é válido ou não. E se não for válido, o que você precisa pra poder tá fazendo o curso aqui? Porque, normalmente, eles exigem experiência e o curso, tá? Não é só chegar e fazer, não. E começar, não. Tem que ter o curso tudo certinho, que eu acho que é curso de geriatria, não sei. Não sei, não vou nem falar muito. Mas eu vou mostrar pra vocês, olha, pra vocês verem como que tá em relação à procura mesmo, ó. Aí já começa, gente. Aveiro. Dá pra ver que aveiro é top, né? Tudo tem aveiro. Aveiro. Mas, assim, não tá muito recente as vagas, mas tem, tá? Há um mês atrás, há seis dias atrás. Aí, em Santa Maria da Feira, em Aveiro. Em Porto apareceu também. Em Lisboa, em Porto, sabe? E, normalmente, gente, o que que acontece? Normalmente, você tem que dormir. Onde eles mais procuram é pra parte da noite, tá? Onde você dorme com a pessoa, né? Com o idoso. Então, se você já tá habituado, ótimo. Se não, possa ser que você estranha um pouco e é onde tem mais procura, tá? Eu até entrei em outra página, ó. É dia 23. Em Leiria, em Leiria, em Lisboa, tá vendo? Mas, assim, Viana do Castelo tá tendo mais essa procura lá pro lado de Lisboa, tá? Olha lá, ó. Viana do Castelo, Lisboa, 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 tudo. Cuidado de idoso tá tendo atualmente mais lá pra Lisboa, tá? E entrei no Inded também pra ver. E a faixa etária, olha aí, ó, pra vocês verem. De 105 a 950 euros. Que possa chegar aí o salário que eles estão pagando. E agora, gente, a outra vaga que eu falei que ia falar que tem muito aqui, além da fábrica, é na restauração. Que é em restaurante, é de servir mesa, de ajudar na cozinha, de atendente. Tem muita, muita vaga e muita procura, tá? Nos cafés, nos restaurantes, em tudo, gente. Em ajudante de mesa, tá? Eu vou mostrar pra vocês, mas podem ter certeza que aqui tem muita procura. E também em McDonald's, em Burger King, em pizzaria, em tudo. Tem muita procura, olha pra vocês verem, ó. Vamos ver juntos, né? Há dois dias, há cinco horas atrás, na região de Lisboa, olha pra vocês verem. Em Aveiro. Aí, ó, McDonald's, funcionário McDonald's em Santa Maria da Feira. Burger King, Pizza Hut. Tá vendo? Padeiro. Olha pra você ver, padeiro. Cozinheira em Coimbra. Restauração, em Coimbra também. Em Porto. Você vê que em todo canto tem Aveiro, Porto, Coimbra, Lisboa, tudo. Olha, eu vou clicar aqui pra ver, ó. Olha pra vocês verem. McDonald's, Sushiman. Olha, alguém me mandou. Falou, ai, meu marido, somos... Só que, olha pra vocês verem. Não quer dizer que necessariamente vai ter muito dessa área, né? De sushi. Mas, por ter experiência, você já pode ir pra outras áreas, né? Outros tipos de comida. E já tem uma experiência aí nas costas e já é ótimo, tá? Então, tem muito aí auxiliar de cozinha, empregado de mesa, que é ali, né? Os que ficam ali limpando, atendendo ali. Tem muito, muito mesmo, tá? É isso. Eu espero ter falado, assim, o máximo do que me perguntaram. Foram... Foram... E até o próximo vídeo.